fala galera, eu estou falando de assistir games, começando a mais um vídeo, vamos ver o vídeo, estamos aqui jogando um joguinho de futebol com o Pedro, vai, escolhe você, fala galera, vai dizer que eu falo para vocês mais de vocês, eu vou trazer mais um vídeo, eu estou tipo, galera, depois desse vídeo, um pouquinho mais tarde a gente vai fazer, depois desse vídeo um pouquinho mais tarde a gente vai fazer vídeo de Clash, de Deu Batalhão e depois do Batalhão, tá bom? Não, daí, depois desse vídeo mesmo a gente já vai começar a fazer, o Dudu já vai postar, e daí o Dudu também vai batalhar no campo de treino, como vocês estão vendo eu já estou ganhando, que é hardcore, você está ligado o que é hardcore, que é essa bolinha aqui que não vai ficar mais hardcore ainda, que zica, eu não vou ser, mas galera, não quero, skip, colou com o bicho, Agora a gente vai dar um corte, que o negócio bugou aqui, bom galera, voltamos, bola no campo já, Eu sou o de terno, tá galera, só para lembrar, eu sou o robozinho, Tá 4x2, olha a melancia, nossa, esqueci de colocar meu tiozinho da melancia, não é melancia, do time do Brasil, Oh, tirei para fora de bike, e não é alho, é alho, não é melancia, para o capítulo, estou passando para vocês verem, tá 4x3, eu vou virar o junto, tá, quero ver quem que vai virar, e fazer ganha, tá empatado, Pedro, de novo, fazer ganha, vamos voltar aqui, vamos ver esse jogo é promoção, ganhei, ganhei galera, a gente vai fazer 5 partidas dessas, depois a gente vai fazer mais uma, porque senão a gente vai ficar muito longo, e depois a gente vai para o Clash direto, a gente já vai para o Clash direto, Dudu, eu quero ir com a melancia, time do Brasil, não tem melancia mais, ah mano, eu comprei, lembra, não tem mais, tem cia, só porque não é muito boa, não tem, não tem mais, é sério Pedro, não tem Pedro, Pedro, esse aqui é o meu tipo, o que você quer fazer? vai logo então, vai, 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 não tem coisa de disque não, que o boguei é louco mesmo, opa, já vai fazer um gol, porque não é zica, mas já vai fazer um gol já, fizemos um gol, medancinha aqui ó, de peixinha aqui ó, peixinha aqui ó, peixinha aqui ó, peixinha de gatinha, caraca mano, os tiozinhos zoando, não é não, é meus carinha mesmo, eu sou retardado, eu faço gol em você mesmo, calma viado, você viu como é que eu chuto, goleiro, vai daqui gatinho, toma banho mano, sempre que travar não clica mais Pedro, tira a facecam, tira a facecam, aí, eita peola, pegou, você não gosta da face? não, o jogo de futebol é chato, aí, rolando, vai que eu vou virar sua bosta, mais um golzinho eu venço, mais um golzinho, vai, vou até deixar você fazer, vai, ou não, desempate agora, eu quero que eu carinha que eu tava, tá, coloca ai no Brasil, agora, pera ai, você quer ser Brasil? quero, agora vai, muda de carinha, eu vou ser argentino, agora coloca ali no Brasil de novo, não, já é Brasil, mas eu queria escolher abóbora, não tem abóbora, vou fazer, vou começar fazendo gol, tá bom, você sabe que o último você começou fazendo gol e perdeu né? o Brasil é muito bom galera, nós é BR, nós é Dilma, repetista, ae, gol de novo, os BR tudo ladrão, eu falei pra não clicar, não é Dudu, que jogo bugado, eu sei, bem louco hein, outra preula, a gente vai dar um corte de novo, voltamos galera, acho que não voltou não, voltou sim, tem vendo o segundo passando ai? vai vai vai, vai, aqui é BR, o cara fica parado, agora vamos mexer, o que 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 é, bagulho é louco mesmo, faz ideia meu irmão, tirei bola do golzão, vai vai vai, tira o bolão, vai tomar gol, sai, ta sua cara aqui ó, vou ganhar, vou ganhar, não vai não vou deixar, Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar O goleiro tá no campo Ganhei Perdi Eu perdi Vamos pro cast Pera aí Se gostaram do vídeo deixa o seu gostei Se não gostaram deixa mesmo assim Vamos ferrar